Olha, uma farmácia foi assaltada em Vila Nova de Colares, na Serra. Os funcionários foram trancados no banheiro. Gente, a gente observa nas imagens que duas crianças estavam no local e foram impedidas de sair. Um dos assaltantes chegou inclusive a dar moedas aos meninos que estavam ali também na farmácia fazendo compras. As câmeras flagraram toda a ação dos bandidos. Três assaltantes entram na farmácia. Repare que o de camisa branca aponta uma arma. O funcionário no computador é rendido. Duas crianças estão no caixa. Uma outra funcionária, que está lá na frente do estabelecimento, também é rendida e levada para trás do balcão. Eles saem do campo de visão da câmera. Os suspeitos basculham o balcão. O dinheiro dos dois caixas é recolhido. Repare que os garotos continuam parados ali no caixa. Eles saem e vão para a frente da loja, mas acabam voltando. Um dos assaltantes parece falar com as crianças. Ele pega algo no caixa e então entrega a um dos meninos. O assalto aconteceu nessa farmácia, que fica na principal avenida de Vila Nova de Colares, na Serra. Os assaltantes chegaram ao estabelecimento por volta de uma hora da tarde, um horário que tinha bastante movimento no comércio. A maioria das lojas estava aberta. Lá dentro da farmácia, o que eles fizeram? Renderam os três funcionários. Eles foram levados para dentro do banheiro e lá trancados. Nas imagens, a gente percebe que existem duas crianças. Esses meninos estavam comprando dentro da farmácia. Eles demoraram um tempo para perceber que o local estava sendo assaltado. Assim que eles perceberam, eles tentaram sair de lá de dentro, mas acabaram sendo impedidos pelos criminosos. Nas imagens, dá para ver que as crianças ficam assustadas. Um dos criminosos pega moedas e dá a um dos garotos, na tentativa de consolá-lo. Foram roubados cerca de 300 reais em dinheiro, mais material de perfumaria. O dono da farmácia e os funcionários não quiseram gravar entrevista, mas contaram que o estabelecimento funciona há quase dois anos no mesmo endereço. E é a primeira vez que eles são vítimas de assalto. O caso seguirá investigado pela Delegacia Patrimonial. Olha, em nota, a Polícia Civil informou que quando não há detidos em flagrante, a vítima deve registrar o fato para que a polícia tome ciência e comece as investigações. O registro pode ser realizado pessoalmente em uma delegacia ou também por meio da delegacia online.